E na vida, feira das energias renováveis. Reportagem já a seguir. Ture Viajar. Até quando vamos continuar a depender do petróleo e da grande parte da energia que consumimos? Esta é uma questão a que por enquanto ninguém responde, mas o caminho para as energias renováveis está cada vez mais perto. Portugal é um dos países europeus onde os consumidores pagam mais caro os produtos petrolíferos, mas também é aquele que mais tem apostado no desenvolvimento das energias limpas. Viseu seguiu-lhe o exemplo, mostrando o potencial inovador das empresas e instituições que operam neste setor. Pelo segundo ano consecutivo, o Enervida levou ao pavilhão multiusos o mais recente desenvolvimento na área das energias renováveis, eficiência energética, sustentabilidade ambiental e tecnologias. Somos uma empresa fabricantes de equipamentos industriais. Temos vários tipos de soluções adaptadas a vários sistemas da indústria e temos neste momento uma novidade que é a nossa representada em Portugal, que é um robô de seis eixos de fabrica europeu, dinamarquês, e que é uma novidade que está agora a iniciar-se no nosso país e também em Espanha e que a vantagem relativamente aos outros é a sua flexibilidade e a facilidade de programação. É uma máquina que qualquer pessoa em um, dois dias pode programar de uma forma consistente, com ótimos resultados, permitindo uma grande flexibilidade de trabalho. Outra novidade na linha de aperfeiçoamento dos veículos movidos a energia solar foi apresentada pela Escola Profissional Mariana Seixas, no âmbito de um projeto de prova de aptidão profissional. O triciclo solar, apesar de estar ainda em fase embrionária, já se apresenta como um caso de sucesso. É o chamado triciclo solar, funciona a partir da luz solar, acumula nos seus painéis e tem uma autonomia para oito horas. Para além disso, tem uma bateria que, quando dá necessidade de operacionalizar, poderá substituir o facto de não haver luz solar. E assim funciona também a energia elétrica. É um projeto, parece-nos, com viabilidade, um projeto de sucesso e isso mete-se também pelo conjunto de empresas que nos têm procurado de forma a maximizar e potenciar este nosso triciclo solar. Almeida Henrique, secretário de Estado e adjunto da Economia, fez uma visita à Feira Enervida para conhecer as novidades e felicitar os organizadores do Sertã. Antes de mais, felicitar a Associação Empresarial da região de Viseu pela realização de mais esta Enervida, que efetivamente demonstra que a região está a apostar em algo que é prioritário. Como sabemos, existe, do ponto de vista da Europa, dentro da Estratégia Europa 2020, compromissos assumidos de redução de 20% da emissão de gases e, ao mesmo tempo, do aumento da eficiência energética. O país tem um objetivo ainda mais ambicioso, que é atingir os 25% de eficiência energética, o que significa que hoje esta questão energética é central. É central quando falamos dos transportes, quando falamos do ambiente, quando falamos do desenvolvimento local, quando falamos do desenvolvimento territorial. Enfim, é uma questão central que, obviamente, esta feira ajuda a potenciar do ponto de vista regional. Paralelamente ao espaço de exposição das novidades tecnológicas, a Feira Enervida promoveu também, ao longo de quatro dias, um conjunto de conferências alusivas à eficácia energética e à sustentabilidade, com particular incidência no impacto ambiental. Numa das próximas reportagens, voltaremos a este assunto. Tchau, tchau, tchau.